Fala amante da música, tudo bem com você? Eu me propus a fazer algumas das músicas mais complexas do rock internacional Primeiro eu fiz Star Way to Heaven do Led Depois eu fiz Hotel California do Eagles E agora eu lhe apresento a minha interpretação sobre a música Bohemian Rhapsody Se você quiser assistir Hotel California ou Star Way to Heaven Tá aqui, só clicar no card que aí você vai pra lá Depois da vinheta eu conto pra você sobre essa música Não existe Que pai Amor Vida louco Você vai não nadar Já senti Que não foi tão bom E mais que ser O pecado You were wrong Se Deus Eu sou Hoje um Muito Eu fiz uma ordem cronológica que eu vou inserindo a cada estrofe E depois eu explico ela completa no finalzinho do vídeo Então para tudo que você tá fazendo Coloca na tela cheia E presta bastante atenção Você finalmente vai entender essa música e a complexidade de Fred Uma letra misteriosa e com uma mistura de rock com ópera Tanto musical como liricamente Bohemian Rhapsody Como Star Way to Heaven Hotel California Another Brick in the Wall Atraiu inúmeras teorias e interpretações dos fãs e críticos Mas eu gostaria de propor uma reflexão Renato Russo e Fred Mercury São semelhantes no quesito problemático e sentimental A letra de Bohemian Rhapsody E a letra de Índios Tenta tratar do tema de maneira totalmente separada dos vocalistas Mas que nas entrelinhas só falam deles mesmos São signos Códigos Para ocultar o verdadeiro significado Eu vou revelar nesse vídeo o que realmente quer dizer essa letra Me acompanhe até o final e você vai se surpreender Eu garanto Mas antes de analisar a letra Eu gostaria de comentar sobre a banda Queen Sim, eu gosto sempre de exaltar os injustiçados da música Defendi o Yuka na análise da minha alma do Rapa Se quiser assistir, só clicar aqui no card que tá aqui também Não é à toa que o Queen se tornou uma banda tão foda Todo mundo só vê o Fred Mercury Por seu vocal impressionante e por suas performances Mas poucos sabem que é uma das únicas bandas mundiais Que os quatro integrantes eram gênios na música Normalmente vemos sujeitos que são contratados pra banda Só pra tocar o instrumento musical Sem agregar nada pra música Mas no Queen era diferente Tínhamos Brian May Que até hoje é um dos mestres da guitarra Sem contar seu doutorado em astrofísica John Deacon, sujeito prodígio Entrou jovem na banda Mas sempre teve talento gigantesco Tímido, ele não participou dos grandes atos pós fim da banda Sempre humilde Apesar de ter composto vários singles da banda Nunca esteve nos holofotes E por último e não menos importante O Roger Taylor Multi-instrumentista e com qualidade vocal Taylor nunca foi um coadjuvante na banda Bom, depois dos devidos créditos Vamos pra letra? Se você quiser que eu fale mais sobre o Queen É só deixar aqui nos comentários Que eu posso até analisar a banda em si Fazer uma pequena biografia Longe de mim Querer saber o total de uma banda Mas um pequeno resumo das coisas que eu acho importante Se você quiser é só deixar nos comentários Gravado em multicanais apenas por Mercury Apesar do vídeo mostrar os quatro cantando Provavelmente foi uma opção estética Para atrair a atenção de quem assiste o clipe logo de cara Fred nos introduz num ambiente que parece real Mas também fantasia Mesmo assim ele está lúcido para entender Que não existe escapatória para o que ele fez Essas duas estrofes são a parte do arrependimento na ordem cronológica Vai acompanhando essa ordem Aqui é como se fosse um consentimento De que apesar de ele ser um pobre garoto Com altos e baixos Ele não quer compaixão por seus atos Naquele momento confuso Que até parece um sonho Nada mais importa para ele A primeira revelação É que essa música é uma metáfora romântica Que o Fred sentiu Quando revelou seu homossexualismo para sua companheira O sentimento de dor ao ser rejeitado pelaquela confidência Nesse trecho eu coloquei a versão ao vivo Pois acho incrível a interpretação vocal do Fred Fica óbvio que ele matou uma pessoa Mas o motivo não é explicado No caso eu acredito num crime passional E depois de cometê-lo Ele percebe a besteira que ele fez Jogando a sua vida fora por uma paixão Nessas duas estrofes É revelado o assassinato combinado a mais arrependimento Mais uma revelação Fred repete muitas vezes na letra a palavra mama Mas a verdade é que ele não se refere A progenitora literalmente E sim a Mary Austin Sua namorada A única que ele amou na vida verdadeiramente Mas isso inclui qualquer mulher dentro de um relacionamento Namorada Noiva Esposa Etc Ele está confuso Sabe do seu erro E sabe as consequências do assassinato Ele se despede como um homem que Aguarda num corredor da morte Nesse trecho Fred revela que não quer morrer pelo seu ato de amor E chega a dizer que preferia não ter nascido Para não sofrer por amor O trecho da balada no piano tem uma história interessante Pois foi apresentado a Roy Thomas Baker Produtor da música Baker conta que ele tocou o início no piano E então parou e disse E é aqui que a parte da ópera começa E então eles foram jantar Depois quando apresentado ao resto da banda Brian May disse sobre a música Intrigante e original E que merecia ser trabalhado May falou também que normalmente O material era escrito no estúdio Mas essa música especificamente Já estava na mente do Fred O que reforça que a música fala apenas sobre Fred E mais ninguém Por se tratar de uma das músicas mais elaboradas daquela época Ela foi gravada em várias partes E a junção foi realizada Usando uma batida de bateria Para manter todas as faixas sincronizadas Esse trecho de ópera Na minha visão Trata do julgamento de Deus e o Diabo Igual aquele incrível filme brasileiro O Alto da Compadecida Negociou com o cargo aprovando O enterro de um cachorro em latim Porque o dono lhe deu seis pontos Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso? Bife passado na manteiga pra cachorra E fome pra João Grilo? É demais Mas agora você lhe paga, amarelo Tramou o enterro da cachorra Lá vem a Compadecida Mulher em tudo se mete Foi você que me chamou Não foi, João? Digamos que ele tenta argumentar sobre o seu ato E é defendido por alguma divindade Que seria o seu advogado Essa frase acredito se tratar da infância E juventude de Mercury Que parecia um cigano com a sua família E essa é mais uma revelação A música também trata sobre a infância e adolescente conturbada De um homossexual nos anos 60 Esta estrofe é o sentenciamento Bismillah significa em nome de Deus em árabe E aqui é meio que a discussão entre advogado de defesa E advogado de acusação Um diz pra absolver O outro fala que não E aí o juiz dá a palavra final Que ele não vai embora O diabo, nesse caso São as consequências de ter matado o homem Ou seja, ele será castigado e está conformado Essa estrofe seria a tentativa de fuga E vemos um sentimento de rancor Não rancor de mãe E sim de Mary Austin Provavelmente ele morreu sem aceitar a rejeição de Mary Mais um pouco de conformismo com a sua sentença E por fim, a morte Algo que eu arriscaria dizer foi uma premonição Afinal, o Mercury morreu sem superar o término do relacionamento Mas mesmo assim, quis que ela continuasse Foram amigos até o fim da vida E Fred deixou a maior parte dos seus bens pra ela Incluindo todos os seus direitos autorais E a mansão onde ele residia Não sei se você percebeu Mas ficou sem sentido a continuação O Queen simplesmente alterou a ordem cronológica dos fatos O que dificultou mais ainda a interpretação da letra Mas vamos fazer a linha do tempo completa agora Assassinato, tentativa de fuga Arrependimento, julgamento, sentenciamento e a morte A última revelação é a seguinte Eu já expliquei que a letra não está em ordem cronológica Foi feito um hibridismo na narrativa E essa mistura narrativa É uma das características principais De um estilo de composição grego De milhares de anos atrás Sabe como é o nome dele? É a Rapsódia Então, nada nessa música foi feito ao acaso Tudo foi arquitetado pelas mentes brilhantes do Queen Espero que você tenha gostado dessa análise Se você gostou, deixa o seu like, por favor Porque deu um puta trabalhão fazer essa pesquisa, essa análise Então, eu gostaria que você se inscrevesse também Depois de se inscrever, clica no sininho Para receber todas as notificações do canal Toda quinta-feira tem vídeo novo Você costuma usar o Spotify? Então me segue lá Canal, underline pensando, underline nisso Eu fiz uma playlist com todas as músicas que eu já analisei Toda vez que eu analiso, eu coloco na playlist Ela está aqui, o link dela está na descrição Ficou alguma dúvida? Tem alguma crítica? Tem alguma dica? Uma sugestão? Os comentários estão aqui para isso Fique à vontade E aproveita e assista os últimos vídeos do canal Muito obrigado pela sua audiência Tchau!